Olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre construção sustentável, sustentabilidade nas construções residenciais. Eu estava dando uma fuçada nas minhas apostilas, nos meus materiais e eu me deparei com esse livretinho aqui, é uma parceria que o Sebrae junto com a ABNT, eles fizeram, foi lá em maio de 2013, é bem antigo, e estava revirando ali e resolvi dar mais uma lida. E achei bem interessante que eles trataram o assunto de uma forma bem divertida, foi uma história em quadrinhos, onde nós temos dois personagens aqui, que é o Márcio, ele resolveu virar empresário e abrir uma pequena construtora, ele constrói pequenos sobrados e o Rodolfo, que é um amigo de infância, eles estavam caminhando na rua e se encontraram. Aí o Márcio resolveu pagar um café para o Rodolfo para contar a história para ele, que ele estava com essa pequena construtora, e daí sentaram em uma padaria e o Rodolfo falou para ele, nossa que legal, você está com uma construtora e eu me especializei na área ambiental. Aí o Márcio virou para ele e falou, nossa que interessante, você vai poder me ajudar, porque eu quero ter um diferencial na minha construtora, eu não quero simplesmente construir sobrados, construir casas, eu quero construir obras com um conceito sustentável, que as minhas obras, elas busquem essa ideia. Aí o Rodolfo foi bem categórico e virou para ele e disse, mas você está entrando na moda, no modismo do termo sustentabilidade, ou você realmente quer fazer uma empresa sustentável? Ele falou, não, obviamente existem as questões empresariais onde eu preciso dar lucro para a minha empresa, mas eu tenho dois filhos pequenos e eu me preocupo muito com o futuro deles. Então achei bem legal a forma como eles trataram e eu quero trazer para vocês quatro situações onde a gente pode implantar a sustentabilidade, implantar meios de preservar os recursos naturais, já no projeto, na hora da elaboração do nosso projeto. Nós temos muitas definições a serem feitas, quando a gente vai elaborar, agora se imagina ter de pensar em mais coisas ainda, mas esse é o serviço, esse é o trabalho. Então além de toda a estética, toda a questão de móveis, espaços e portas e janelas, agora uma vez que a gente possa implantar esses conceitos no nosso projeto, com certeza se várias pessoas fizerem isso, nós teremos uma economia nos recursos naturais em grande escala. E a primeira delas é com relação à ventilação. Então quanto melhor, melhor posicionado ou maiores forem as nossas janelas, mais fresca, mais ventilada fica a nossa construção. Obviamente isso vai no projeto, eu preciso posicionar as janelas em função dos ventos, enfim, isso é uma questão de projeto mesmo. Mas não é todo mundo que se preocupa com isso. Da mesma forma, eu tenho a questão que é o segundo ponto, que é a iluminação natural. Então se eu aproveitar o máximo de luz externo, o máximo de luz que vem do sol, menos eu preciso gastar energia, menos eu preciso acender as lâmpadas. Então da mesma forma como a ventilação, conforme o lado que eu posiciono as minhas janelas, eu vou ter maior incidência de luz solar. Logo, eu vou ter uma economia na energia que a gente acende a lâmpada. E isso não necessariamente precisa ser feito apenas com janelas. Existem outras formas que a gente pode fazer, ajustar no telhado, telhas de vidro, enfim, uma série de formas que a gente pode fazer isso também. Eu posso utilizar aquecimento solar. Então, supondo que você queira aquecer o seu chuveiro, aquecer as torneiras da sua casa, a gente pode colocar placas solares de captação e esquentar essa água. E existe também a energia fotovoltaica, que eu coloco, eu transformo toda a energia solar, ou seja, toda a luz em eletricidade. Isso alimenta a nossa casa. Eu fiz um projeto um dia desses e entrava bem nesse conceito, da parte do aproveitamento da energia solar para o aquecimento de água. Então nós aquecemos todas as torneiras. Estou falando de lavanderia, todas não, as do jardim não foram aquecidas. Estão de lavanderia, área de lazer, banheiros e cozinha, exceto a do jardim. E os chuveiros, nós tínhamos quatro chuveiros, era da suíte, do banheiro social, eram três chuveiros. Da suíte, do banheiro social e da área de lazer. Então foi aquecido isso. Agora eu estou trabalhando num projeto onde a gente está buscando a viabilidade de implantar o sistema de energia fotovoltaica. Ainda é um pouco caro, para a nossa situação lá está gerando em torno de 25 a 30 mil reais. Então é um investimento alto que o cliente vai ter de fazer, mas conforme a situação, conforme a época do ano, a casa dele pode gerar energia suficiente para atender a casa dele e ainda devolver, no nosso caso aqui, a Coppel, a companhia, e ainda devolver energia para a Coppel. Então se imagina o quanto isso gera, traz benefícios quando se trata de sustentabilidade. E um quarto ponto, que eu também já entreguei esse projeto e a gente está na execução da fundação da casa, que é o reaproveitamento da água da chuva. Então eu coloquei calhas em todo o perímetro do telhado e toda essa calha ela leva para uma cisterna. Eu posicionei no fundo da casa essa cisterna, enterrada no solo, são de 5 mil litros. Daí junto dessa cisterna eu tenho uma bomba, um conjunto motobomba que a gente chama, de meio cavalo, e essa bomba leva para uma caixa d'água que tem em cima da casa. Em cima da casa nós temos duas caixas d'água, uma de água potável, aquela que vem da rede, no nosso caso aqui é a Sanepar, ela vem da rede da Sanepar e vai para essa caixa d'água, de água potável. Ali eu distribuo para os chuveiros, eu distribuo para algumas torneiras também. A caixa d'água que vem da água da cisterna, que vamos tratar água da chuva, água não potável, ela distribui para uma torneira na lavanderia, distribui para as torneiras dos jardins, e eu posicionei uma torneira próximo à garagem para que seja lavado o carro e também a limpeza de calçadas. Gera-se um pouco de transtorno na hora de fazer o encanador entender certinho como funciona isso, porque uma vez que não chove, eu preciso que a água potável atenda tudo, entendeu? Então tem esse inconveniente no projeto, na verdade na hora da execução. Mas uma vez que isso foi bem entendido, que isso foi bem tratado no projeto, fica fácil a execução. Só voltando, eu esqueci de contar com relação às janelas, eu fiz um projeto, na verdade criou-se até um conflito, mas acabei respeitando o gosto do cliente. Ele queria um vidro enorme na fachada dele, só que essa fachada desse vidro dava para o sol poente, para o sol da tarde. Então era um sobrado, se não me engano agora exatamente, mas era coisas de 4 metros, 5 metros de vidro, por 2 metros e meio aproximadamente, era na sala de estar, na sala de TV dele. Então a partir das duas e pouco da tarde, até o sol se pôr, ele recebe toda a insolação. Então ficou muito ventilado, ficou muito iluminado, porém aqueceu muito. Existem formas de a gente trabalhar com isso, eu posso encontrar vidros nessa fachada que não deixem, que sejam vidros não reflexivos, mas que eles não deixam tanto o calor do sol entrar. Mas tem de cuidar disso também, não é só posicionar grandes janelas para buscar boas ventilações e boas iluminações que resolve o problema, pensando em sustentabilidade. Uma vez que eu aqueço muito a nossa construção, eu preciso usar ar-condicionado, então uma coisa não resolve a outra. Então isso precisa ser muito bem tratado em projeto. Então eu falei de 4 formas que a gente pode aproveitar bem os recursos naturais, que é pensando em boas janelas para iluminação e ventilação, reaproveitamento da água da chuva e aquecimento solar, tanto o aquecimento convencional de água para os chuveiros e para as torneiras, ou pensando em energia fotovoltaica, que seria para toda a energia, todos os equipamentos que consomem luz na sua casa. Espero ter ajudado, espero ter incentivado você a implantar esse conceito na sua construção. Se você tiver a oportunidade de encontrar esse livretinho por aí, é legal. Então tem até uma relação de normas aqui atrás que a gente adota na construção, pensando na sustentabilidade. E é isso, a minha dica de hoje foi essa. Espero de coração ter ajudado. E como sempre, se esse conteúdo tem sido relevante para você, compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal, divulga essa minha mensagem, me ajuda a divulgar essa mensagem para o mundo. Um forte abraço e até amanhã no nosso próximo vídeo.